Preconceito racial, cotas, política étnica. Pois bem, esses são temas que deixam as pessoas completamente malucas. E o mais interessante, às vezes elas só discutarem os temas, elas já começam. Esquerdista, fascista, nazista, comunista, elas não conseguem ouvir, não conseguem ler. O preconceito toma conta, o ódio toma conta, a raiva de si mesmo toma conta. Mas para aqueles que são capazes de ouvir, são capazes de raciocinar, eu volto a conversar aqui. Veja, a política de cotas, a política étnica de cotas, cotas para negros, índios, políticas para minorias deste tipo, são uma tentativa de acelerar o processo de integração. Ou seja, pelo processo normal, os negros, por exemplo, vamos falar de negros, não ocupam os espaços que poderiam ocupar. Brasil é um país de negros e, no entanto, você encontra vários lugares onde o negro não está. Pois bem, esse processo de cotas é para acelerar, para o negro estar aí. E, estando aí, as pessoas olham e se acostumam com ele ali. E não tem mais um estranhamento. Isso é um passo para terminar com o preconceito. Não é tudo, mas é um passo. Um passo dado nos Estados Unidos por republicanos e democratas. São só os democratas que apoiaram a política de cotas. Em alguns lugares ela vai adiante, depois ela retrocede, mas sempre a gente não consegue ter uma ideia melhor que esta quando queremos acelerar um processo. Agora, claro, esse processo não pode substituir o processo comum do liberalismo que diz que é a escola pública, obrigatória, gratuita, de boa qualidade, que vai fazer a integração, que vai fazer com que mais gente se eleve a um patamar de ocupar espaços na sociedade. Porém, nós sabemos que no Brasil já existiu uma escola pública, gratuita e boa nos anos 50 e ela não fez esse papel. Porque, mesmo ela sendo gratuita, pública e boa, os negros, por preconceito, não conseguiam ficar nela ou mesmo se matricular nela. E aí é que temos que entender o que é o preconceito, porque o preconceito não é o racismo que vai expulsar o negro verbalmente. O preconceito é velado, o preconceito ele corre nas camadas sutis da vida e isto vai minando a condição do negro ficar numa escola quando ela é boa. Quando ela é ruim, aí ele fica, porque aí o branco se retira. Então, a questão não é econômica, a questão é de preconceito étnico, social, que está lá atrás, arraigada por conta da nossa escravidão e por conta do tipo de fim da escravidão que nós tivemos. Entender o preconceito é entender a necessidade da política de cotas. A política de cotas, ela não é uma esmola do Estado, porque se você não quer, você não precisa dela. Então, vem muitas pessoas negras, eu não preciso da cota, tudo bem, você não é obrigado a aceitá-la. Inclusive, você pode colocar lá na sua placa de doutor, doutor fulano de tal, não usei cotas. Você pode pôr no seu Facebook, você pode dizer para todo mundo que você é contra a política de cotas, para você, mas pode ser favorável de um ponto de vista geral. Entender a coisa a partir do conceito é não tentar entendê-la a partir de uma posição reduzida, sua. Eu posso achar que eu não preciso da política de cotas, mas eu posso entender que o país precisa, se quiser, acelerar o processo de integração e com a aceleração do processo de integração, fazer com que mais negros apareçam como advogados, como médicos, como presidente da república, como deputados. E aí, o não estranhamento da sociedade é que, em relação a isso, em relação à cor negra, nessas posições é que vai diminuir o preconceito. Então, entender isto é uma coisa. Querer a política de cotas para si é outra coisa. Se você não quer para si, não pegue. Você não é obrigado, é que nem o casamento gay. Você regulariza o casamento gay, você não precisa casar com gay. Você continua sendo hétero, na boa, não tem problema. Então, muita gente confunde isso e começa a ir para posições conservadoras para bater no peito e dizer, eu sou negro e não preciso de nada. Mas ninguém está dizendo que você individualmente precisa. O que está se dizendo é que os brancos, coletivamente, precisam aprender a conviver com você, a conviver com a cor negra. Então, a política de cotas é para dar para o branco o privilégio dele poder conviver com o negro, dele poder ter contato com a cultura negra. É um modo... A cota, na verdade, é para o branco. É para ele sentir o quão útil é conviver com a cultura negra. Porque se você deixa as coisas como estão, o processo de aceleração não acontece e, às vezes, não acontece nem o processo normal. Afinal de contas, nós estamos há 100 anos aí e o preconceito ainda existe. E os negros ainda são minoria nos lugares, nos postos mais altos da sociedade. Será que é tão difícil entender isso? Será que os próprios negros que são contra a cota, será que eles não são capazes de abstrair a posição singular deles e pensar no geral, pensar para além? Eu fico pasmo de ver como algumas pessoas, inclusive negras, ficam com ódio, ódio, quando nós falamos em políticas de cota. Como se a gente estivesse querendo diminuí-los. Veja só o jogo de basquete. O jogo de basquete estava colocando só pessoas altas, cada vez mais altas, cada vez mais altas. E o jogo estava ficando padronizado. Estava ficando feio. Fizeram a linha dos três metros para quem chuta de longe, os mais baixos, poderem jogar. Mas isso não é para dar vantagem individualmente para cada um deles. Embora dê. É para o jogo ficar mais competitivo, mais diferente, mais bonito pela diversidade de tamanhos, de alturas. E isso melhorou. Aconteceu a mesma coisa com o vôlei, através do líbero. Então, quando você introduz certas facilidades para um grupo, não é para beneficiar individualmente cada um, embora isso possa ocorrer. É para você tornar o jogo mais competitivo, mais bonito, mais interessante. A mesma coisa com a política de cotas. Vamos integrar rapidamente os negros dos lugares? Eles não vão ficar incompetentes por conta da política de cotas. Eles vão estar mais presentes. Isso vai diversificar mais o país, vai baixar a resistência das pessoas de entrar num consultório e encontrar um negro e estranhar. Não, encontra, não estranha, acostuma. Isso vai aumentando a convivência. Gente, é tão fácil entender isso. É tão fácil escutar esse meu discurso sem ódio. Quando eu vejo ódio contra esse discurso meu, quando eu vejo negros reacionários, conservadores, com ódio desse tipo de coisa, eu começo a desconfiar que eles não estão com ódio de mim ou da política. Parece que eles estão com ódio deles mesmos. Eles fazem o papel do branco reacionário. não percebem que estão, na verdade, não estão sendo taxados e diminuídos pela política social. Estão caindo na rotulação dos brancos conservadores que querem ainda a não integração. Isto que eu estou falando, gente, está para além de direita e esquerda, porque é uma política liberal. É uma política liberal no sentido de que vai além de posições da esquerda ou da direita extremada. Vai no sentido de que um país precisa dar livre acesso para todos, em todos os lugares. Mas de um modo acelerado. Esperar mais 300 anos para isso acontecer, mais 400 anos para isso acontecer, não. Por quê? Se podemos, com a política de cota étnica, acelerar. Agora, política de cota social, não. Por quê? Porque a política de cota social, ela desresponsabiliza o Estado de dar escola pública gratuita e boa para todos. Porque aí não é uma questão de você fazer uma aceleração. Aí é a questão de você se desresponsabilizar. porque os pobres são em um número que você não pode, agora, simplesmente dizer o seguinte, vamos aplicar a política de cotas de minorias para todos. Não. Todos é outra coisa. Todos devem receber a educação pública gratuita. Esta vem mais lenta mesmo. Melhorar a escola, pagar os professores, melhorar a condição da escola para todos, isso vem mais lento. Não tem como acelerar isso no ritmo que a gente pode acelerar a integração do negro com o branco. Então, se podemos fazer mais acelerada a integração do negro com o branco, vamos fazer. Isso não impede a outra política mais vagarosa de ir melhorando a escola, de ir pagando melhor os professores. São duas políticas paralelas. E elas, a segunda, a de cota étnica, não tem a ver com questão educacional. Ela é uma política de integração. Ela não é uma política para redimir o negro ou fazer uma indenização pela escravidão ou resolver o problema de educação do negro. Não, não. Ela é uma política de integração, de diminuição do preconceito. Gente, pensa nisso. Mas pensa sem ódio. Se essa coisa de ficar é comunista, é fascista, é nazista, não, não, não. Perceba o que nós estamos conversando. Reflita sobre o que a gente está conversando. Não custa. Não custa tirar um pouco o preconceito sobre o que nós estamos conversando e pensar e refletir levando em consideração o que estamos falando. Mas não partir de uma posição a priori e falar não quero, não gosto, esse cara aí é de esquerda ou esse cara é de direita. Não, assim nós não vamos a lugar nenhum. Assim não há possibilidade de conversa. Meus argumentos, eles são argumentos que nós já utilizamos em outros lugares e eles deram certo em outros lugares. Não pense que os Estados Unidos de 40 anos atrás era melhor que agora não. A política de cotas ajudou muito, ajudou muito. Esses conflitos raciais americanos de agora não são nem 20% do passado. e agora há muito mais voz para o negro. E isso se deve sim, não ao todo, mas em boa parte, à política de cotas americana. E que não foi obra só da esquerda americana, mas também dos republicanos. É isto, gente. Por favor. Menos ódio, menos raiva e mais atenção.